Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer um cuscuz de sardinha, com sardinha. Olha, eu já liguei o fogo, vou colocar um pouquinho de óleo, aproximadamente umas três colheres de óleo. Aí, o fogo já tava quente aí, eu já vou pôr, ó, a cebola. Quanto de cebola, mais ou menos, né? Meia cebola média, coloquei. Aí, deixa eu pegar a colherzinha minha aqui, ó, uma colherzinha aqui, ó, pra deixar dar uma fricadinha. Enquanto tá fritando, eu vou conversar com vocês. Olha, gente, amanhã, eu comprei um celular, amanhã vai chegar, e aí vai ter, não sei se todos os dias, mas quase todos os dias vai ter vídeo, porque o meu celular já não tava bom, e eu não tava conseguindo gravar com ele, né? Olha aqui, ó, já dei uma fritadinha na cebola. Aí, o que que eu vou colocar? Tomate. Agora vai ficar... Chique. Vai ficar chique, agora com o celular novo, o celular é bom. Ó, graças a Deus, Deus me abençoou, e eu não tô conseguindo comprar um celular. Aí, tá, molho de tomate, ó. Porque eu também não gosto que o tomate derrete muito, não, ó. Aqui eu tinha um pouco de aberto, é tipo assim, uma, de três colheres de um. Aí, com esse aqui, eu vou... Gente, o cheiro já começou a subir. É. Colocar, ó. Vou colocar o tomate. Aí, eu vou colocar orégano. Ó, orégano. Ó, orégano. Tempero baiano, um pouquinho também. Uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal, ó. Pra não ficar salgado. Vai um pouquinho. Por aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu cozinhei ovos, dois ovos, tem tomate. Untei a forma, essa forma de plástico, mas se tiver de alumínio, melhor ainda. E coloquei umas azeitonas aqui, tomate e umas azeitonas. Aí, eu vou colocar o milho verde. Se vocês quiserem pôr, é... Como que chama aquela verdinha? Ervilha. Gente, é uma delícia esse cuscuz da minha mãe. É, gostoso sim. Ó. Ó lá. Agora, eu já limpei a sardinha. Deixei o olhinho dela aqui, ó. Já tá limpinha a sardinha. Pronto. Aí, dou uma mexida e tenho que esperar ferver. Deixa eu ver aqui. Gente, se inscreve se não é inscrito, deixa o like. É. É, se inscreva no meu canal, deixa like, é... Dá joinha, sabe? É. Agora, a gente tem que esperar deixar ferver. Aí, enquanto isso, eu vou falar. Eu peguei, ó, essa farinha aqui. Farinha de milho biju. Ó. Peguei e coloquei duas xícaras dessa aqui, ó. Aí. Se precisar mais, a gente coloca mais. Mas eu acredito que não. Agora, tem que esperar ferver. Você quer esperar um minutinho ou vai continuar? A gente pode... Oi, gente linda. Voltei. Olha. Agora, eu vou colocar a farinha, ó. Já tá fervendo. É, já tá fervendo. E agora só vai... Vou colocar a farinha. Eu tô achando que parece que vai mais farinha. Tem que colocar e ir mexendo já pra poder... Ó. Eu coloquei duas xícaras daquela e eu acho que vou ter que colocar um pouquinho mais. Pra dar um... Pronto. Vamos... Pera aí. Tá gostoso. A sardinha é aquela com sabor de limão. Pronto. Tá pronto. Tá vendo? É. Agora, eu vou desligar. Eu vou colocar aqui. Nesse... Pera aí. Pera aí. Ó. Eu acho que uma colher... Gente, tá um cheiro tão gostoso. Eu vou pegar uma colher maior pra ficar mais fácil. É gostoso. Nossa, olha. Não precisa nem de arroz. Realmente. Sabe? Eu vou fazer hoje arroz, tudo. Mas olha, assim... Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Ó, você tá vendo? Faz, a gente faz. Que olha o cheiro... Hum! E esse cheirinho de sardinha com limão, der sabor limão. Você sabe aquela sardinha que todo mundo usa? Aquela marca, sabe? Famosa. Que todo mundo usa. Então, ó. Ó. Agora, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou... O certo era deixar esfriar um pouco pra virar. Mas se eu deixar esfriar um pouco pra virar, vai demorar. Então, eu vou tentar virar. E vamos pedir a Deus que desça. Ó, eu acabei de virar. Olha que bonito. Gente. Ficou lindo, né? Olha que lindo. E eu queria dizer pra vocês... É, beijo. Fica com Deus. E tchau. Olha que lindo que ficou. Tchau. Tchau. E o meu telefone tá tocado e eu vou atender. Tchau.